Aperta uma mulher Cadê? Ela tá aqui em fim, né? São horas que sou agora? O que é que cê tá pensando? Eu tô com fome, pô! A comida que cê deixou pra mim? Já acabou faz tempo E olha que eu ainda tive que te pedir com a Leilinha É... A Leilinha Ela me fez companhia Foi minha companheira Foi ótimo Foi ótimo Foi ótimo Foi ótimo Na verdade Você deveria agradecer As suas amigas Por fazer os seus trabalhos Que você faz mal e porcamente Cê pensa que eu Cê pensa que eu não vejo Quando você chega aqui toda eslavada De saco cheio pra ser misticado Porque antes nem só veio pra serviço nenhum Você quer molezinha Você quer ficar de boa Daí Você vai pra academia Vai pra lá Troca umas intimidades com as amigas E depois... Me diz... Me diz o que que você faz depois das horas vagas Mas é claro... É claro... Você sai pra pegar Os caras sarabos Não adianta vir com esse arzinho de abendidinho Eu te conheço Te conheço Te conheço há muito bem De santa Você só tem esse rosto Porque a alma A alma É de uma sem vergonha Sem vergonha É isso É isso Pues Ata Angela Sim Vamos lá Obrigada.